Olá pessoal, corretor Valdir Cibriano, hoje dia 21 de outubro de 2018 Deve ser agora mais 8h30 da manhã, por aí eu nem olhei a hora Eu quero mostrar para vocês Eu estou exatamente aqui no paredão de pedra Que divide a Riviera de São Lourenço Aqui a Riviera de São Lourenço Ali é o módulo 1 E aqui vai ser onde vai ser a marina A entrada da marina mais precisamente E o que eu quero mostrar para vocês é esse lugar aqui Esse pedacinho de praia aqui Que pertence ao bairro Jardim Dayá O Jardim Dayá ele é dividido em duas partes Ele tem esse pedacinho de praia aqui que é a fronteira com a Riviera Aí depois daquele morro ali Ele tem mais um pedaço de praia Até ele dividir lá com outro bairro Então nesse pedacinho de praia aqui Ali tem um gramado Tipo uma pracinha É que vai ter o evento O evento do final do ano Um evento, vão ter uma tenda aqui para 4 mil pessoas Vai ter um mega de um evento aqui Então o que eu tenho proposto lá Porque Segundo foi falado aqui no grupo O prefeito ele disse que daria todas as garantias Que Riviera não seria prejudicada com esse evento Então aí eu pensei assim Que são todas essas garantias? Seria bom que a gente numerasse essas garantias Então uma das coisas que eu gostaria que fosse colocado Um dos itens dessas garantias É que o palco A posição do som Fosse virada para lá Por quê? Porque se o som for virado para lá Ou seja, colocar o palco aqui Colocar o palco aqui E o som virado para lá O que que acontece? O som vai bater lá nas árvores E vai Amortecer Agora se o som for virado para cá Para Riviera de Solorenço Não tem nada na frente dele O som ele se propaga Infinitamente Ele vai para lá Ou seja Se o som for virado para cá Até lá no final da Riviera O pessoal vai escutar o som E quando passa de meia noite Estão prometendo que vai ser só até uma hora da manhã Eu acho difícil Mas tudo bem Tá? Se for até uma hora da manhã Show de bola Então Fica mostrado aí Aqui é o pedacinho Da praia Do Jardim da Iá E ali vai ser o som Tá? Gente Isso parece que não é importante Mas é muito importante Isso é um item importantíssimo Porque Eu sei o que é a potência de um som Se propagando aqui na praia Ele vai realmente muito longe Então Fica aí essa sugestão De virar o palco Para lá Sentido em Noia E não o sentido Riviera Um abraço a todos Tchau Tchau